Nesse vídeo eu resolvi fazer uma lista com as três melhores geladeiras side by side do mercado. É importante eu destacar aqui que não falarei das mais caras, tá? Eu falarei das que tem preços mais acessíveis, né? E oferece um ótimo custo-benefício. Sou o Evandro Guedes, sou um dos responsáveis por esse canal e a principal característica da geladeira side by side é sua porta dupla para trazer ainda mais espaço de armazenamento para os alimentos e somadas com as demais características fazem com que esse seja um modelo top de linha, tá? Independentemente da geladeira que você escolher dessa lista é importante destacar que o melhor lugar para comprá-la é na Amazon, não tem jeito, tá? Menores preços, compra segura, entrega garantida são as principais vantagens da plataforma por isso deixarei na descrição o link do melhor vendedor Amazon que vende todas essas geladeiras, combinado? Primeira geladeira da lista, Electrolux 520 litros modelo IS-9S Funções, características e vantagens dessa geladeira Amplo espaço interno A capacidade generosa, né? De 520 litros dessa geladeira permite armazenar uma grande quantidade de alimentos incluindo itens de diferentes tamanhos e formatos Isso é especialmente importante para famílias maiores ou para quem gosta de fazer compras em maior quantidade garantindo um espaço suficiente para armazenar todos os alimentos de maneira organizada Tecnologia inverter A tecnologia inverter presente nessa geladeira permite manter a temperatura de forma mais estável e economizar até 22% de energia elétrica Isso é importante porque garante que os alimentos sejam armazenados adequadamente evitando variações bruscas de temperatura que podem afetar a qualidade dos alimentos Dispenser de água e gelo na porta O dispenser na porta, na geladeira, oferece conveniência a oferecer água filtrada Cubos de gelo e gelo picado diretamente na porta Isso é útil para preparar bebidas rapidamente sem a necessidade de abrir a geladeira ou utilizar bandejas de gelo Painel digital na porta O painel digital localizado na porta da geladeira oferece controle fácil e intuitivo de todas as funções do aparelho Com esse recurso é possível ajustar a temperatura acionar o modo turbo refrigerador ou turbo freezer além de utilizar funções como férias e o trava painel Ter controle total sobre as configurações da geladeira facilita o uso e permite adaptar o funcionamento conforme as suas necessidades Prateleiras, retráteis e rebatíveis As prateleiras retráteis e rebatíveis dessa geladeira Electrolux oferecem flexibilidade no uso do espaço interno Elas podem ser ajustadas conforme a sua necessidade permitindo organizar recipientes e embalagens de diferentes tamanhos de maneira eficiente Gavetas no freezer e na geladeira A presença de duas gavetas tanto no freezer quanto na geladeira permite uma melhor organização dos alimentos Isso é especialmente útil para separar e armazenar frutas, verduras e alimentos congelados de forma mais eficiente Ter compartimentos distintos para diferentes tipos de alimentos Evita a mistura de odores e facilita a localização dos itens necessários Então essas são as principais funções dessa geladeira Electrolux Segundo a geladeira da lista Filco 486 litros Eco Inverter Funções, características e vantagens dessa geladeira Capacidade de 486 litros Com essa alta capacidade, essa geladeira oferece amplo espaço para armazenar alimentos e bebidas permitindo que você organize sua cozinha de forma eficiente Classificação energética A Essa classificação indica que o aparelho é altamente eficiente em termos de consumo de energia Isso significa economia de energia e redução dos custos de eletricidade Dispenser de água na porta O dispenser de água na porta oferece praticidade e economia permitindo que você tenha água fria facilmente sem precisar abrir a geladeira Isso é conveniente e ajuda a manter a temperatura interna estável Economizando energia também Painel Tote O painel Tote permite um controle fácil e intuitivo das configurações do refrigerador Como temperatura do freezer do refrigerador Isso proporciona maior precisão no ajuste das temperaturas desejadas Funções Smart, Turbo Freezer e Turbo Refrigerador Essas funções adicionais fornecem maior flexibilidade e praticidade O modo Smart garante a distribuição uniforme da temperatura em todo o gabinete Enquanto as opções de Turbo Freezer e Turbo Refrigerador aceleram o resfriamento quando necessário O alarme de porta aberta emite um alerta sonoro caso a porta do refrigerador ou do freezer fique aberta por um tempo prolongado Isso ajuda a evitar a perda de energia e a conservar os alimentos adequadamente Compressor inverter O compressor inverter permite um funcionamento mais silencioso e eficiente do refrigerador Adaptando-se as condições de temperatura e a demanda de forma inteligente Isso resulta em uma maior economia de energia e menor desgaste do aparelho Ou seja, prolongando a sua vida útil Essas são as principais funções e vantagens dessa geladeira Filco Agora vamos para a terceira geladeira da lista Que é a geladeira Midea 528 litros Funções, características e vantagens dessa geladeira Freezer espaçoso Com um freezer com capacidade de 184 litros Com duas gavetas, três prateleiras na porta e três prateleiras internas E isso permite armazenar uma quantidade maior de alimentos congelados Facilitando a organização e atendendo as necessidades de uma família grande Classificação energética A Essa classificação mostra que essa geladeira Midea é econômica Isso ajuda a reduzir o consumo de energia elétrica Resultando em economia financeira a longo prazo Gaveta dupla de frutas e legumes Isso permite uma melhor organização e maior preservação dos alimentos Essa gaveta dupla oferece um espaço dedicado Para armazenar frutas e legumes separadamente de outros alimentos Evitando a contaminação cruzada de odores Isso contribui para uma melhor organização da geladeira E ajuda a preservar a frescura dos alimentos Prologando sua vida útil e mantendo seus nutrientes por mais tempo Painel touch Esse painel touch oferece uma interface intuitiva e fácil de usar Para ajustar as configurações da geladeira Como temperatura, modo de operação e controle do dispenser de água de gelo Isso proporciona conveniência e simplifica a personalização De acordo com as necessidades Prateleiras de vidro Elas são resistentes e duráveis Fornecendo uma base estável para armazenar latas e garrafas Isso evita o risco de quedas e quebras Garantindo a segurança dos itens armazenados E facilitando acesso rápido aos mesmos Icer Twister Esse recurso oferece conveniência ao fornecer gelo de maneira rápida e fácil Isso elimina a necessidade de usar bandejos de gelo convencionais E utiliza a obtenção de gelo para bebidas Economizando tempo e esforço Então, essa é a nossa lista com as melhores geladeiras side by side Com o melhor custo-benefício do momento Tá bom? E agora você pode estar me perguntando Qual geladeira devo comprar? Para te ajudar a responder essa pergunta, vou deixar algumas dicas aqui agora Quer a mais barata da lista? Vai de Filco Quer a mais completa, que oferece mais funções? Vai de Electrolux e S9S Quer a que ofereça ótimas funções, é econômica e possui um preço mais acessível? Vai de Mídia Ok? Mas, independentemente da geladeira que você escolher Saiba que você estará fazendo uma excelente escolha Já que todas elas são top de linha E apresentam funções importantes Que tornam o seu dia a dia na cozinha mais prático e inconveniente Vale destacar que o melhor lugar para comprar nessa geladeira É na Amazon Já que lá você terá acesso aos menores preços E terá uma compra segura e uma entrega garantida Por isso, deixarei na descrição o link do melhor vendedor de cada geladeira Assim você não errará na compra, tá bom? Inclusive, na página de cada uma dessas geladeiras Você poderá ler as avaliações de outras pessoas que já compraram elas Assim você terá uma escolha ainda mais correta e consciente Tá ok? E está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal Onde eu faço um outro review sincero Vale muito a pena assistir Um forte abraço e até o próximo vídeo